Olá, está começando o Café Filosófico, um programa que leva você a um momento de reflexão. Hoje eu converso com a professora Regina Simon, do Departamento de Literatura e Letras Modernas. Línguas e Literaturas Estrangeiras Modernas. Ok. Esse é um departamento, o Departamento de Letras hoje já é uma coisa bem mais complexa do que era, assim, né? É, na verdade existe o curso de Letras e aí era dividido entre DELET, que é de português e libras hoje em dia, né? E o de línguas estrangeiras, que é em globo francês, o espanhol e o inglês. E as literaturas, agora, PLE, que é português para línguas estrangeiras. E temos aulas de alemão também, né? Mas não como graduação. Como graduação, curso de graduação são em francês, inglês e espanhol. Certo. E tem o Ágora também, né? Você poderia esclarecer para a gente também. Exato. O Ágora é um projeto criado pelo DELEN, na verdade, e é exatamente com a função de esses alunos que fazem o curso de Letras, eles teriam onde já começar a atuar. Então, os professores que ministram as aulas no curso no DELEN, no Ágora, são alunos da graduação. Então, eles já saem, pelo menos os que passam por essa experiência, já saem bem preparados, né? Uma espécie de colégio de aplicação. É, porque eles têm um coordenador, né? Cada área tem um coordenador que coordena esse trabalho dos bolsistas, né? Que eles são bolsistas, na verdade, os alunos responsáveis pelas aulas. Certo. Regina, a ideia é conversar um pouquinho sobre o teu projeto atual de pesquisa, né? Que é pensar o lugar da mulher, a presença feminina das mulheres como escritoras, como personagens, na literatura latino-americana. É um contexto muito amplo, né? Amplo, exatamente. Fala um pouquinho sobre isso, como é que está a situação. Você trouxe um livro também, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, né? Sim. No fundo, quando a gente para para pensar, eu distanciei um pouco do meu trabalho, de mestrado e de doutorado, que lá eu trabalhei com conquistadores. Eu trabalhei com um autor argentino, Abel Posse, e, na verdade, o meu trabalho ali era com os conquistadores. Então, eu trabalhei com Lope de Aguirre, com Colombo e Cabeça de Vaca, personagens históricos ficcionalizados. Mas, já nessa época, a gente, pelos trabalhos que a gente vinha desenvolvendo, a gente já via exatamente essa relação da mulher autóctone, em que ela foi violentada em todas as situações. Então, são culturas que foram, na verdade, apagadas. E, a partir daí, ou seja, quando eu vim para cá, o trabalho continuou sendo desenvolvido com a UFRJ, que é onde eu fiz o meu mestrado e doutorado, e, dali, ou seja, com o trabalho junto com a Cláudia Luna, que é a minha orientadora de lá, eu, aqui, comecei a fazer um projeto diferente, porque a gente foi pensando exatamente... Eu vim para cá em 2010 e pensando já nesse congresso que ia ter em 2012, né? Que em 2013 saiu o livro em Lima, no Peru. E, ali, a gente ia trabalhar sobre as mulheres, né? Então, ou seja, a formação das mulheres, a participação das mulheres nessa independência. Ou na formação do pensamento feminino, né? É interessante que a narrativa, geralmente, dos processos de independência, pelo menos na América do Sul, que está mais presente, né? Ela é feita de homens, né? A história é feita de homens. Exatamente, é feita de homens. Eu lembro que você comenta um pouco a história do francês Duby, que fala da... Tem essa abertura, né? Exato. Para pensar o lugar da mulher, né? O lugar da mulher. E, na Idade Média, isso é muito pouco vivido, assim, né? Eu tenho uma impressão, por exemplo, quando se fala sempre um casal da... A Belar de Eloísa, né? Eloísa, uma mulher ilustrada, mas ela é uma grande exceção naquele momento, né? Sim. Desde o ponto de vista da leitura que você faz dos conquistadores, surgiu isso, né? Essa preocupação em encontrar uma ausência, não é? Exato. Foi principalmente dali, porque quando a gente trabalha, esse conquistador que ele chega aqui, ele vem já com um pensamento todo de formação desse imaginário europeu. E onde é que está essa formação dele? Então, na verdade, vários textos nos conduziram, na verdade, para a Europa, né? Para entender esse conquistador. E aí, ou seja, eu trabalhei com vários textos, com a formação do cristianismo na Idade Média, né? Tanto com esse Pedro Jorge Duby também, mas que seria a Idade dos Homens, que ele mesmo diz que a Idade Média é a Idade dos Homens. E ali a gente começou a fazer uma série de leituras, de autores que trabalham, o Richard, o Jeffrey Richard, que trabalha sobre as minorias na Idade Média. E também o Peter Brown, que também trabalha com essa questão da formação do cristianismo. E aí a gente foi fazendo essa leitura, que a gente viu que a mulher teve uma transformação muito grande. E eles mesmos apresentam, né? Que a mulher de companheira de Cristo, em todos os momentos, que ela estava em todos os momentos nessa relação. Acompanhando Cristo em todas as etapas, enxugando o seu rosto na sua ressurreição. E de repente essa mulher foi postergada a um plano totalmente diferente. Então é exatamente com a formação do cristianismo que a gente vai vendo como que essa procurando realmente uma culpada, né? Um culpado para todos os males do mundo encontrar a mulher. Então todos os textos, vários deles falam dessa mulher satã, a caça às bruxas. Então tudo isso, ou seja, a mulher realmente virou essa alteridade. Esse outro. E tudo isso acompanha esse pensamento durante todo esse período. E fazendo essas leituras, nesse momento, a gente falou assim, não, então eles já estavam escrevendo, né? O Jorge Duby, na verdade, ele e o Michel Perrot, eles começaram a escrever a história das mulheres tentando responder essa pergunta. É possível escrever a história das mulheres? Onde é que essas mulheres estavam, já que a Idade Média é a Idade dos Homens? E a partir daí eles fizeram, foram cinco livros editados só sobre várias etapas das mulheres e as suas conquistas. Então em vários momentos foram essas mulheres que realmente foram precursoras em vários aspectos. Só que para a gente, a distância da gente aqui é muito grande. Porque lá já em 1700 já tinha uma luta por esses direitos, né? E a América não. A América a gente fica realmente afastada desse mundo, principalmente pelo período de conquista. Em 1492. Então, eu estou pensando, do ponto de vista da história da filosofia, as mulheres foram imudecidas, elas praticamente não existem ao longo de toda a história. Talvez na Idade Média você tenha mais casos que acabaram sofrendo condenações, a Margarita e a Porretti também, mas há outras expressões, aí o Delgarda e há místicas ibéricas também, Teresa, Sorinê. Ali ainda tem... Sorinê, isso é incrível, né? Então, mas depois você vê que na modernidade isso vai... Provavelmente, eu vou ouvir muitas críticas sobre isso, dizendo, não, mas tem fulana que eu não conheço, provavelmente. E, claro, aí no século XX isso ganha uma outra relevância, né? Tem autoras importantes na história da filosofia. Mas, voltando ao teu objeto de estudo, que seria esse contexto latino-americano, do momento independentista, século XIX. Exato. Você pode indicar algumas figuras, vamos dizer assim, né? No Brasil e na América também, né? Sim. Os trabalhos são vários, né? Que são feitos em várias modalidades. Eu, praticamente, quando eu vim para cá, para o Rio Grande do Norte, eu não conhecia realmente... Você vê como o Brasil tem essa diferença, né? Que seria a... Em termos de conhecerem isso em floresta. Então, eu estava trabalhando nesse período com a Flora Tristã, porque ela é uma grande representante, apesar de ser francesa, mas ela resgata... Na verdade, a história do Peru, em um período logo pós-independência, ela é contada principalmente por Flora Tristã, que é uma francesa que vem para cá em 1834, se não me engano, e ela vem em busca de uma... De um pai, que ela, na verdade, tinha morrido, mas ela queria esse nome para ela e até mesmo a herança do pai. Como os pais não eram casados, oficialmente ela tinha perdido o todo. Ela era a pária, né? Ou seja, não tinha pátria. Não era francesa, porque não tinha o casamento dos pais. E também não era espanhola. Então, tinha aquela dúvida sobre a sua nacionalidade. Ela vem para o Peru. E ela vai escrever um relato de viagem, bastante grosso, Peregrinações de uma Pária. E ali ela vai contar toda a história. Ela viaja, nessa época, sozinha, uma mulher que não podia, nesse período, viajar desacompanhada de maridos. E ela vem fugida, na verdade, de lá, também do marido. Então, a luta dela na França era essa, por divórcio, que ela era uma mulher, que ela sofria violência física do marido. E ela acaba abandonando o marido. E foge, sai com as crianças. Depois ela tem que abandonar essas crianças também, porque ele não para de persegui-la. Então, ela vem porque ela acha que, aqui, se ela conseguisse isso, seria bom para ela, né? E vai relatar tudo isso. Só que ela também não vai conseguir nada aqui. Porque a família acha, não, você realmente é filha dele, mas eles não o reconhecem oficialmente. Ela volta e ela escreve um relato. Então, ela conta toda a história do Peru. Então, hoje, por exemplo, vários momentos da história do Peru são encontradas nesse livro. Então, eu falei assim, eu vou trabalhar com o Peru. Eu estava indo para o Peru. Assim, eu vou trabalhar com Flora Tristana. Aí, por acaso, eu falei assim, poxa, mas eu queria levar alguma coisa do Brasil. A minha ideia é levar alguma coisa do Brasil. E, do nada, resolvi procurar algo sobre a Anísia Floresta. Aí, a grande surpresa foi que elas tinham vários pontos em comum. De dizer que são histórias cruzadas. Exatamente. Por isso que eu botei o meu texto seria, né? Histórias que se completam, né? São caminhos cruzados, mas são histórias que se completam. Abandonaram o marido, casaram cedo, eram perseguidas por ex-maridos. E fazem essa viagem sempre em luta disso. Contra a escravidão. Esse é o livro que recolhe os trabalhos desse grande congresso de Lima. Desse congresso que aconteceu exatamente em Lima. Deixa eu ver para quem que eu mostro aqui. Esse é um livro difícil de divulgação, imagino, né? A gente não encontra aqui. É, não tem. Aqui no Brasil, não tem. Mas você vê que é um trabalho de fôlego importante. Há inúmeros trabalhos aqui, né? Sim. Pronto. Então, voltando aqui a essa história de pensar uma história escrita por mulheres, né? Desde o olhar da mulher. E tentando entender se... Você que faz esse movimento, me parece assim, é dar voz a algo, a alguém que se emudeceu ao longo da história, né? Agora, fora isso, você acha que tem algo muito próprio da mulher ao narrar a história? Eu acho que tem, principalmente, quando a gente vê a perspectiva do lado delas. Igual quando a gente fala em história. Às vezes as pessoas não gostam de falar a história do vencedor e a história do vencido. É olhar o outro lado. Alguns não gostam disso, né? Preferem... Não, existe aí uma história única. E, no fundo, no fundo, a gente sempre tem essas duas relações. Gente, pelo menos, trabalha, eu falo, porque na América Latina eu trabalho com essas duas questões. E eu trabalhei com isso, né? Trabalhando com a história vista do ponto de vista ocidental, europeu, e do ponto de vista da América. Ou seja, como que esses índios viram essa relação. Então, o povo autóctone. E tudo isso, a gente vai sempre trabalhando esse outro lado que foi calado. Essa história também foi calada. Da mesma maneira que as mulheres, quando a gente percebe que elas não são... Não aparecem, não tem essa evidência. A ideia maior é a gente pôr exatamente... Principalmente no trabalho, eu falo que não é muito meu. É mais para eu pôr os meus alunos a pensarem essa história também, a pensarem sobre isso. Porque, às vezes, eles falam que a gente não tem essa consciência. Então, essa é a função principal do trabalho, né? De os alunos também terem essa noção. Aí, nesses textos, o que acontece? Os alunos mesmo descobrem sobre isso. São os livros que a gente traz para eles trabalharem, né? E esse período agora são duas obras que meus alunos estão lendo, que são realmente produzidas por mulheres. Que é de Isabel Allende, Inês de L'Alma Mia. E de Laura Esquivel, é Malinti. Então, são dois ícones da literatura. Uma, sim, ícone no México, que é a Malinti. E ela sempre foi tida como a traidora, né? Então, no México, o Malintismo seria símbolo de traição. Porque ela era uma índia que lutou a favor de Cortés. Ela era amante de Cortés. E, quando a gente trabalha a outra versão, que você vem para o Chile, nós temos várias biografias, por exemplo, que falam sobre Cortés. Biografias que falam sobre a conquista no Valdívia, que é o grande conquistador do Chile, sobre Pissarro, e essas mulheres que estavam ao lado dele. E aí você busca nos livros de história e você encontra, em todas as biografias de Valdívia, você encontra falando do Inês de L'Alma Mia. E quantas vezes que ela salvou a vida do seu amante. lutando realmente com a espada. Então, foi uma conquistadora do Chile. Mas nós não temos uma biografia dela. Mas temos do companheiro, né? Temos do Valdívia. E a Isabel Allende vai fazer exatamente isso. É o papel que eu acho que é da literatura. A partir do momento em que você dá voz a quem não teve. Ela não teve a sua biografia. Então, a Isabel Allende escreve a biografia de Inês de L'Alma Mia. A partir de sua visão. Esse trabalho, por exemplo, da Isabel Allende, é na verdade um grande esforço de memorização, né? De certa forma de trazer a memória, ou seja, de tirar alguém do esquecimento. E eu acho que esse é um trabalho muito forte, né? Que se chama de literatura do gênero, literatura feminina. É isso mesmo? Como é que funciona isso? É, eu não tenho voltado tanto para a questão do gênero em si. Por exemplo, a minha companheira de trabalho lá do departamento, a professora substituta, né, Diana, ela trabalha com Frida Kahlo. Então, eu sempre quis trazê-la para a literatura. E ela disse, não, eu vou trabalhar com a língua. Porque na linguagem, realmente, na linguística aplicada, ela estava trabalhando com a expressão, realmente, do gênero feminino e dessa questão de empoderamento a partir do discurso, né? O meu trabalho, eu já busco mais a relação da sua escrita e de trazer esses personagens esquecidos da história. Mas existe, sim, as literaturas hoje em dia que são bem relevantes nesse sentido. Mas esse processo mesmo de trazer a memória, que faz Isabel Allende, né, já é um processo de um certo dever corresponder a isso que se esqueceu, né, que seria o lugar dessa mulher, né? E é a luta, a luta que tem acontecido sempre, por direitos menores. E se nós passarmos para pensar na vida da mulher hoje em dia, em que século nós estamos? Continuamos vivendo a mesma violência, os mesmos estados, a mulher, ou seja, ela evoluiu, evoluiu muito. Mas eu acho que ainda falta muito esclarecimento por parte do homem. Porque o que a gente vê, e eu, às vezes, a gente fica até feliz quando a gente vê pessoas que estão próximas a gente defendendo vários aspectos em que as mulheres não são respeitadas no seu mínimo direito. Direitos mais simples, que é o de ir e vir, que é de fazer o que realmente desejam fazer, quais são os... e não existe esse respeito por parte dos homens. Então, ainda falta muita coisa para a gente conquistar. E aí a gente se põe nesse trabalho de você retornar ao século XIX e até coisas mais anteriores, né, como que essas histórias vão sendo escritas e qual a nossa importância, a nossa função nesse mundo. Então, que elas estão aí para serem realmente divulgadas e trabalhadas, e muitos trabalhos são bonitos. A gente, às vezes, fica querendo saber como que elas conseguiam, às vezes, fazer tanta coisa e num espaço tão restrito, com tanta dificuldade naquele período. Então, é um questionamento, como a gente fala de Nízia, como que Nízia, naquela época, já lia tantos autores, que quando você lê Nízia, você percebe quais eram os livros que ela lia. Ela conheceu uma Mary Olliston Craft e tantas outras escritoras inglesas e escritoras europeias, e ela estava totalmente à par de tudo que acontecia no mundo. E ela fazia parte de um século XIX aqui do Rio Grande do Norte, que às vezes a pessoa, nossa, mas eu não conhecia esses autores que ela conheceu e que ela leu. Então, essa parte que eu acho interessante, de ver que esse pensamento, ele passou pelo Brasil, ele esteve realmente em vários momentos. É, tem uma coisa que quando você se volta para a história, das ideias, da sociedade, é que o olhar é sempre o olhar contemporâneo, o olhar de quem está lançando o olhar, do mundo que a gente vive. E, de certa forma, a gente acaba projetando os nossos interesses, as nossas inquietações contemporâneas. Então, eu pergunto, será que a gente encontraria autoras ou mulheres nesse engajamento que, se tivessem mais voz, nos levariam por outros percursos? O mundo não é demasiado masculino? Você está entendendo? E hegemônico, né? E sim, de uma hegemonia masculina, evidente. E também em sentido de poder, porque se a gente parar para pensar, as classes menores, menos favorecidas, elas realmente são apagadas na sociedade. É o caso, por exemplo, de Carolina de Jesus. A Carolina escreveu-se seu diário e já começa por ali. Diário não é para pobre. Quem é que escreve diário? O próprio legênio já utiliza isso, que o diário é um tipo de escrita que é para elite. Porque o pobre não tem... Cadê a intimidade? A gente começa desde... de questões... Virginia Woolf, um teto sobre seu, ou seja, a mulher para escrever, ela precisa do seu espaço. Ela precisa de um teto, ela precisa de um mínimo de condição financeira financeira, para que ela possa produzir, para que ela possa escrever. O caso de Carolina é muito interessante, porque se essa obra... Se por um lado tem a coisa que a mulher está escrevendo, mas ela não está contando uma história. É ela, por ser um diário, né? É autobiográfico. Então ela está mostrando o lugar de uma mulher negra, pobre, afavelada. Exatamente. E desde esse lugar que vem, ganha notoriedade. É tirado desse esquecimento, do velamento, né? Exatamente. E até trazer para a sociedade conhecer o que era realmente uma favela. Porque uma coisa, a gente sempre fala, é você falar da favela, a outra é você viver a favela e escrever a favela. Então esse momento em que as pessoas, até o próprio moradores menos favorecidos, eles começam a se projetar e a poder falar também alguma coisa, ela é uma autodidata, né? Aprendeu praticamente, seja sua escrita, em livros que ela achava no lixo, que aí, ou seja, foi nascendo esse desejo de escrever e de contar. E apesar de todos os problemas linguísticos, né? Que poderíamos dizer que estão retratados ali na sua obra, no quarto de despejo, mas ela relata realmente o que ela via e com a sua percepção, uma percepção política muito esclarecida de questionamentos em relação... Você fala que do ponto de vista da norma culta, ela cometia erros. Exato, claro. E esses são mantidos na sua obra, apesar de ele ter sido, de uma certa maneira, camuflada, porque não é ela quem vai produzir a obra, né? Ela escreve o seu diário, esses diários vão ser encontrados e trabalhados em relação à linguagem, elaborados para sair para a publicação. Mas é mantido a escrita dela, né? Então, isso é interessante, porque você vê que... Você percebe ali o grau de escolaridade que ela tem e isso não impede de ela ter um esclarecimento político e um engajamento muito grande. Eu ia te perguntar se quarto de despejo é uma obra... Ela foi publicada em 60? Foi, mais ou menos em 60. Ela continua sendo aplicada até hoje? Os alunos estão lendo? Agora eles estão retornando a esses estudos. No momento da publicação, ele teve um impacto, né? No momento da... A recepção foi boa por questões de conhecer o que é uma favela e projetou no exterior, ele foi traduzido a outros idiomas, né? E praticamente depois o Brasil esqueceu. Ela escreveu outras obras e as outras obras não tiveram o mesmo impacto como este, né? E saiu, ela conseguiu pelo menos sair da favela, ter uma vida razoável, mas depois praticamente essa obra foi esquecida. E é isso que a gente, retornando nesse trabalho que o meu bolsista estava fazendo, que ele trabalhou exatamente com essa obra, ele resgata isso. Porque hoje ela está retornando novamente a um questionamento, mas durante muito tempo ela foi esquecida. É, porque você está falando, por exemplo, do empoderamento da mulher e tudo. Essa é uma obra que pode realmente colaborar, né? Porque ela fala de um lugar que ainda existe. Ainda existe, aumentou, né? O aumentou, exatamente. E agora a gente está vivendo essa atrocidade, né? Desse estupro coletivo no Rio de Janeiro e tudo mais. E você está falando da favela. Sim. Então, me parece que seria muito bom que a obra de Carolina viesse, fosse mais lida. Tem vários trabalhos. No exterior ela continua ainda sendo estudada em vários momentos. E a gente fala também de Nisa, que ela também é estudada mais fora do Brasil do que no Brasil. Então, às vezes a gente percebe que é como se houvesse um certo receio de tocar nas feridas, né? Ou na nossa realidade, é como se isso doesse e as pessoas fugissem um pouco disso. Mas no congresso que eu fui literatura, mulher e literatura, em Santa Catarina, esse ano passado, eu tive a surpresa de ver vários trabalhos. Não lembro, obviamente, de cabeça agora esses trabalhos, mas principalmente da literatura escrita por negras, por mulheres. Então, é a literatura periférica, né? Ou realmente que não são hegemônicas. E eu acho que o papel da universidade é essa. Porque o que é conhecido, o que é canônico, está todo mundo ali, conhece, né? Faz parte já desse hall de literatura e todos conhecem. Agora, o interessante é a gente começar também a trazer as outras literaturas consideradas menores ou que às vezes não são registradas por esse cânone, reconhecidas pelo cânone e são tão importantes. Vamos dizer assim, formas de narratividade que... Exato. Não são livros, são diários, são fragmentos. São diários, são fragmentos. São tantas coisas que a gente tem por aí para resgatar que estão perdidos. E são documentos muito interessantes. Essa história da... Nesse texto, por exemplo, são vários autores, porque vários estudiosos, e aí eles pegam toda a América Latina, desde o México. Então, é muito difícil a gente dizer... Falta a obra aqui, né? Exatamente, porque são todas as épocas, se a gente for parar para pensar, alguns trazem trabalhos do Chile, outros da Argentina, do Peru e da Bolívia, e aí vem para a Costa Rica. Então, são vários países estudando e são conhecimentos, assim, muito amplos, né? Em todos os sentidos. Então, cada um traz uma novidade, né? E falando sobre uma determinada figura feminina e a importância delas. E esses trabalhos que eu acho que eles têm conseguido trazer muita coisa nova, né? Para a literatura, que às vezes a gente não tem. E desse resultado, a Sábia Trisguárdia, que é a coordenadora de um grupo, CEMAL, que é um centro de estudo da mulher na história da América Latina. Tem uma revista, né, online, que é desse mesmo grupo, CEMAL, e ali algumas obras são baixadas. E elas botam lá em PDF também, são livros normais, mas que alguns deles são publicados em PDF. Esse daqui não está ainda, né? Ainda não está. Não, esse não está em PDF. Tá, mas a ideia realmente parece que se abre um grande horizonte, né, de pesquisa, né? E de mulheres que vão surgir. De mulheres, porque ali tem alguns que seria La mujer toma la palabra. Então, ou seja, seria a mulher realmente fazendo uso, hoje em dia, dessa... Alguns trabalhos sobre gênero, mas outros simplesmente trabalhos sobre a mulher, de uma maneira geral. Não só na sua atuação política ou anterior em guerras, e muitas delas retratadas como amantes de grandes homens, né? Como é de Simão Bolívar, né? E que também tem a sua grande companheira, que em vários momentos foi importantíssima para a história da independência da América. E às vezes essas não são trabalhadas. Um outro trabalho que eu, numa ação que eu vou desenvolver agora, que eu pretendo trabalhar no pós-doc, que é com Juana Manso. Juana Manso é argentina, e que outra coisa interessante também é a imprensa feminina. A imprensa feminina do século XIX foi fantástica. E tem vários autores... A Juana Manso, ela dirigiu uma revista aqui no Brasil. Ela é argentina, mas ela foi exilada, né? Ela no governo de Roças, e ela vem para o Brasil. Passa um período no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, não, em Uruguai, e depois vem ao Brasil. E aqui ela funda uma revista, o Jornal das Senhoras. E muito interessante que esse Jornal das Senhoras está todo online. Você pode consultar todos, facsímile mesmo, com todas as edições. Que legal! Foram três anos de publicação desse jornal. E ali ela publicou a obra Los Mistérios del Plata. E a intenção dela realmente era no folhetins. Então tem lá a obra toda publicada em folhetins. e ali ela mesma dizia que era para a conscientização da mulher. Aquele jornal era para isso. Tinha a parte de lazer. O trabalho que você faz é um pouco também, né? Acaba redundando nisso, né? Uma certa consciência da mulher. Exatamente, da mulher. E ela então vai escrever sobre o... Tem várias questões do Brasil, vários momentos, né? Muito bem. E é interessante. Depois ela retorna. Nessa obra ela fala sobre o Roças. Depois ela retorna para a Argentina e monta um jornal lá também. Que seria álbum de senhoritas. E ali ela vai escrever um livro falando... Também em folhetins. Mas já falando do Brasil. Então, ou seja, sempre essa opção de falar. É mais fácil você falar do lado de lá quando você não está lá. Então, ela não podia falar do Roças na Argentina. Então ela fala dele que a ideia é conhecer esse ditador. Que todos conhecessem quem foi realmente o Roças. Que era um grande ditador, né? Regina, nosso tempo chegou ao fim. Eu conversei com a Regina Simón do Departamento de Línguas... Línguas e Literaturas Estrangeiras Modernas. Muito bem. Da UFRN. Obrigado, Regina. E você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá. E você que está em casa.